Sai um novo easter egg aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o que seria esse easter egg Hippie, o nosso Sukiô, que eu fiz o vídeo ontem, porque até mesmo o easter egg do Sukiô não apareceu aqui no servidor chinês Ontem não ficou aparecendo nenhum banner de eventos no servidor chinês, como eu apresentei, né, eu disse no vídeo E abri agora, no dia posterior, que tá aparecendo pelo menos um novo easter egg Então vou comentar com vocês o que pode ser esse easter egg também e o porquê que não tá aparecendo o easter egg do Sukiô Caso ele seja verdade também, vamos encerrar com 10 tiros diários Tem vários vídeos que eu falo que vão encerrar com 10 tiros diários e eu esqueço, né Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que sei a oi Então bora conferir o que pode ser esse easter egg Quando a gente, cara, tá assim, explícito o que que é, é um leão Tipo assim, o que que se esperar de um leão? A gente pode esperar de um Kaiser de leão, né Que é o personagem aí de leão do Nenksdimension Que tem o seu leãozão aqui, né, de amiguinho também Que a galera fica imaginando se esse leão vai aparecer no game ou não Quando ele for lançado também O leão gigante Pode ser o Regulus de leão, né O personagem, o cavaleiro de ouro mais forte Lá do The Lost Canvas também Eu não vi ele mitando porque ele só mita no mangá, né No anime, pra quem viu o anime Isso aparece praticamente Quatro cavaleiros de ouro mitando Mais umas mitas de virgem E ele não luta tanto assim, né Porque ele faz as paradas lá dele, né Sem dar tantos spoilers pra quem não viu Então voltando aqui Vou falar pra vocês que Não Não é o... Nenhum desses dois personagens Não vai ser o novo personagem Por quê, Nen? Não vai ser Por causa da tradução, tá galera Aqui ficou traduzido como Detetive do Santuário O que que isso quer dizer? Detetive do Santuário, Nen? Detetive do Santuário é nada mais, nada menos Do que uma skin temática do leão Então temos essa skin aqui Cadê? Que eu separei a imagem Temos essa skin aqui lindíssima Né? Do Iori Eu não sei se vai ser Essa skin aqui do Iori Porque há muito tempo atrás Tipo, 2021 Só pra vocês verem Mais tempo ainda Eu lancei um vídeo Lá no canal NemTV Ó, a skin Ó, 4 de agosto, galera 4 de agosto Que eu tava Tentando usar meu fundo verde Que eu nunca consegui Ativar o chroma key E eu sofria no calor também Mas enfim Nem tinha no hack set ainda É, no caso O... Essa skin Deve ser essa daqui, ó Do Iori Então já temos a do Iolus Detetive, tá? Que é uma skin que eu gostei Por causa que muda a flash Só por causa disso, tá? É, no caso aqui Temos o Shura Detetive também Eu não sei se todo mundo vai ser Detetive, galera Mas enfim Temos o Shura Que tá pra lançar Também Porque já tem aqui O design pronto E temos o Iori Também Então o que vocês podem ver Ele já tem muitas skins prontas Porém eles Não lançam, né? Eles já estão com a skin Pronto do Iori Agora Será essa skin aqui Ou será essa skin aqui? Ó Eu acho que Essa skin aqui Embora ela tá com a matemática do jogo Mas essa aqui tá com o visual já de 3D do jogo, né? Essa aqui Eu acho que não tá com o visual 3D não Eu acho que pode ser essa skin Mas obviamente Eles podem ter voltado atrás Achado que ela Simples demais e tal E ter colocado uma capa no Iori E colocado ele de vermelho também Enfim Vai ser uma skin Eu não acho que vai ser tão legal assim Não, essa da capa Eu acho que se ele manter a capa Vai ser talvez legal Mas vai ser melhor que a de Natal A de Natal do Iori É a coisa mais tosca Eu acho aquela skin muito feia Pra mim deveria ser Um cara grandão Tipo Gek e tal Ou Geek Eu não sei como é que pronuncia O nome do Gek Mas eu falo Gek E no caso é isso Tá? Então O Sukiyo pode aparecer no game? Com certeza Sim Mas olha aí Por que apareceu aquela imagem Do Sukiyo E não apareceu ele aqui? Então eu vou deslendar Esse mistério Pra galera Que muitos acham que Ah vazou A spoiler Não sei o que Não é que vazou Eu não sei se vocês já ouviram falar Mas quem já jogou Yu-Gi-Oh! Dual Lynx Por exemplo Que eu joguei de 2015 A 2018 Eu parei de jogar Por causa do Sanseya Pra não ficar farmando dois jogos Porque o Yu-Gi-Oh! Demora muito mais farmado Que o Sanseya No caso Tem o Renan Spell No YouTube E tem uma coisa lá Que ele sempre fazia Que é o Data Mine Ô Ney O que que é o Data Mine? Data Mine É você entrar Nos arquivos do jogo E conferir O que que tem dentro Dos arquivos Do jogo E tipo assim Tem coisas que Ah vai lançar no fim de semana Anunciou o PVP Melee Por exemplo Tá galera Anunciou o PVP Melee Na quarta-feira Teve atualização Mas o banner do PVP Melee Só vai aparecer no sábado Só que se você entrar nos arquivos do jogo Já tem o banner Do PVP Melee Dentro do jogo Desde quarta Quinta Sexta-feira Então o servidor Chinês Ele atualizou Na terça-feira Que ele atualiza Seis da tarde Nas terças-feiras E aí Eles devem ter colocado O spoiler Já Do Sukiô No caso Não é No Togarachin Que seja o Sukiô É a taça Mas a gente acha Que é o Sukiô Então a galera Data Mine Que sabe mexer com isso Foi lá Viu o arquivo Da taça E começou a compartilhar E pronto Virou isso aí Todo mundo fazendo vídeo Do Sukiô Tá galera Então Isso daí É um Data Mine Por exemplo Também dando aqui Nessa situação atual Do servidor Global Por exemplo Nós estamos com Três semanas Sem atualização Do jogo Estamos com três semanas Sem atualização Do jogo Enfim Pelo menos Na semana passada A gente ficou Duas semanas Sem atualização Se alguém Manjasse de Data Mine Poderia entrar no jogo Do Sukiô Ele já conseguiria Ver os eventos Da semana Posterior Então foi aqui Vamos pegar aqui Pela data Então Voltando aqui Em janeiro Beleza Foi aqui Atualizou o dia 26 E não teve atualização Na quarta-feira Mas no dia 26 Já estava com Todas as imagens Todos os eventos Já Para o dia 2 No dia 26 Então se tivesse Alguém Que manjasse de Data Mine Já saberia Os eventos Da próxima Semana Né Então Isso daí Seria o Data Mine Beleza Se alguém Sober aí Comenta aí Quem sabe Isso pode até Talvez Algum momento propício Virar vídeo Também Olha o que já tem Aqui no jogo O que já tem Que eles podem lançar Então é isso Referente ao Servidor chinês Chegou esse Easter Egg Vai ser uma skin Possivelmente Do Iori E agora Eu gostaria de ir Para o global Aqui Para vocês Para a gente Fechar com As 10 diárias E falar um pouquinho Da alquimia Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E agradecer Que o jogo Não reiniciou No momento Que eu estou gravando O vídeo Beleza Referente ao Evento da alquimia Cara Eu não vi Nenhum item Interessante No evento Da alquimia Tá Cadê aqui Alquimia Tá aqui Para baixo Temos como Descopar Esses itens aqui Logicamente Você vai ter que Ficar testando Todos os itens Tá Mas Olha só Esse daqui O problema Que você só sabe O que vai descopar Depois que você fecha Igual hoje mesmo Estava lá no No grupo Do zap Do canal E ele Escaleta Perguntou Por que Vale a pena Trocar O livro Verde Já esperando Que a Persephone Vai vir Tipo trocar O livro Azul Pelo livro Verde Não vale a pena Porque você vai gastar Cinco diamantes Por cada fragmento Sendo que você já pode Trocar Os livros Verde Para quem não Manja Quem é novo No jogo Para você fazer Livro verde Deixa eu só invocar Dois livros Aqui Né Esses livros Que com certeza Vai ficar Com três dígitos Quando chegar A Persephone Né Eu devo gastar Uns cinquenta livros Nela Talvez Ainda estou pensando Na minha build Eu vou comentar Vou fazer um vídeo Esse fim de semana Sobre sugestões De build Da Persephone Cinco sugestões Você vai aqui Combinar Aí você combina Faz um livro verde E não tem como voltar Depois que você Transformou seu azul Em verde Não volta mais E você só vai poder Gastar o livro Mesmo Ness E S Então tem que tomar Muito cuidado Para você não errar Os cálculos Também Se você passar Livro verde a mais E zicou Zicou Então é isso No caso Eu não acho Que vale a pena Por causa disso O melhor Eventinho Que tinha Que era referente Ao tesouro do grande mestre Como citei no vídeo De atualizações E não teve Outros itens aqui Os demais itens É só um item Até interessante Mas vamos ver Vamos ver O que a poeira Dá aqui Olha essa poeira Dá outra poeira Quanto poeira que deu Essa poeira Que já pode ser Até interessante Para quem Quer farmar CR Cara É interessante O problema é Eu não vou ficar Trocando aqui Porque Fala sério Não precisa De poeira Na conta O problema É só A quantidade De diamantes Mas dá Para adiantar Bastante Deixa eu gastar De as diamantes Aqui Para ver O tanto Que vem 50 Nossa Mas até Espera 3 mil Para comprar Uma peça É isso Fica aí Uma sugestão De como conseguir Poeira Extra Também Para vocês Aí Que principalmente Quem é Play to play Ou quem Pente um Moderado Até mesmo Pente um É demorado Fechar CR Então fica Uma sugestão Aí Lembrando Que você vai Torrar Muito Diamante E você vai Ter que Recuperar Aquele Pozinho Gastando Vigor Então tem Esse lance Aí também Pelo menos Aquele Pozinho Você gasta Recupera Com vigor Porque aquilo Ali fica Faltando Às vezes Sim Para mim Já faltou Então é isso Vamos fechar Aqui com Nossas 10 Diários Esperar Que venha Um Doco Eu quero Deixar Meu Doco 1 5 5 4 Que a meta Dele Ele está 2 5 4 5 4 Não Ele está 2 4 5 4 4 Upei O ataque Base Dele Só para ter Um volume De habilidade Extra Para restituição Então vamos lá Cruzem os dedos E foi Aí se viu Um cano Também Não Se viu Veio Mas Meu cano Já está Não O cano Tem que vir Também Meu cano Está 3 4 5 3 3 5 5 3 Mas não Veio Foi Nada Que tristeza Mas é isso Cabelos Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Não esqueçam De conferir O vídeo Da loteria Do aplicativo Da GT Para ver Quem vai ser Os sortudos Amanhã Ou domingo De quem vai conseguir Acertar a loteria De torrando 100 mil pontos GT Já pensou? Então confere lá O vídeo Se você não viu E hoje a noite Vai ter um Nem play respond Também Então fica ligado Aí Que a gente vai ter Um pouquinho De nem play respond Hoje a noite E outro detalhe Também Eu vou ver Se eu faço Live Hoje a noite Lá no Nemlives Tá canal Nemlives Segue lá Porque No caso Ah é aqui Nemlives É aqui Porque eu devo Jogar Horizon De 1 Umas duas Hora Mais ou menos Quando é Duas horas Eu mudo Para Duelos Galácticos Vou ver Se vai dar Tempo Para fazer Isso Se der Tempo Porque eu estou Pensando em gravar Mais um Nem play respond De domingo Para não ficar Com os vídeos Muito Anteriores Aí eu vou Bater papo Lá com vocês Tanto no Lá a gente Jogando um pouquinho De DG Quanto jogando Horizon Também Para quem quiser Passar um tempo Batendo papo Comigo Hoje a tarde Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui E agora sim Nos vemos no próximo vídeo Ou live hoje a tarde Quem não puder ver Fica salvo aqui no NemLives Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho